Chegou na cidade o app Me Leve, seu novo jeito de ir e vir. Uma super oportunidade para você motorista de qualquer aplicativo que vai se beneficiar com as inúmeras vantagens e rendimentos que só a Me Leve oferece. Baixe o aplicativo e cadastre-se. Ele está disponível Android e também iOS. Ou acesse o site meleve.com.br A PP Me Leve, sua viagem em dois toques. Vamos ver o recado da Me Leve? Vai para onde? Para o trabalho? Para a balada? Fazer compras? Vá de Me Leve, seu novo jeito de ir e vir. Baixe o aplicativo no nosso site www.meleve.com.br Sua viagem em dois toques. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente mostra que um estudante de direito foi preso suspeito de furtar um apartamento no bairro do Bessa. Não ceda aí, a gente volta já já.